Música No dia 31 de maio foi realizado o jantar da APAI promovido pelo Colégio do Carmo. Diretoria e colaboradores da APAI, professores, funcionários do Colégio do Carmo e membros da grande família senescista prestigiaram esta importante ação social. O diretor do Colégio do Carmo, professor Uéliasson Gontijo, manifestou sua alegria em colaborar com a APAI na promoção do tradicional jantar. Música O tradicional bingo também foi realizado. Momento de descontração e expectativa. Registramos a presença de vários convidados que foram provar a deliciosa feijoada preparada pelas zelosas cozinheiras da APAI, que além do tempero todo especial, também acrescentam nas receitas a dedicação de anos de trabalho, o amor pela entidade e a alegria do dever cumprido. A união do Colégio do Carmo e da APAI de Unaí é um exemplo de esforços para uma sociedade com mais inclusão social e qualidade de vida. É um grande prazer fazer parte desse momento social, humanitário e principalmente de uma instituição como a APAI, onde nós temos com certeza, todos nós, toda a sociedade unaiense, um grande prazer, uma honra muito grande de poder contribuir com um projeto tão bonito e tão importante, que é o projeto de inclusão social. Pensar na inclusão social de pessoas com necessidades especiais, isso é um verdadeiro projeto em prol de um mundo melhor, um mundo mais igualitário, um mundo mais humano, um mundo cada vez melhor. E é claro que a Senec, também como instituição filantrópica e humanitária, não poderia jamais deixar de fazer esse trabalho social. Para nós, é um grande prazer, além de uma deliciosa feijoada, nesse momento agora de inverno que nós temos aí. Então, saboreando uma grande feijoada e com isso também aproveitando a oportunidade para fazer o trabalho, o papel social da escola, de uma instituição também social. Muito prazeroso, né, trabalhar aqui na APAI, sabe, e tendo parceiros, assim como o Colégio do Carmo, mais uma vez. O ano passado eles fizeram uma bonita festa pelos seus 50 anos, né, hoje eles estão nos prestigiando com os 25 anos da APAI, né. Então, estamos aí muito felizes com a presença de todos, agradecendo a todos que compraram o convite, que estão ajudando também ao Colégio do Carmo a realizar mais esse jantar, para a melhor qualidade de vida dos nossos alunos, né. E eu só tenho a agradecer, Andréia. É com muita alegria mesmo que a gente recebe a todos aqui. E esse povo que nos ajuda, sabe o que acontece? Parece que renova a gente, sabe? A gente fica renovada, com vontade mais de trabalhar, porque nós temos grandes parceiros, assim como o Colégio do Carmo. Parabéns ao Colégio do Carmo por esta iniciativa de prestigiar os 25 anos da APAI de Unaí. Parabéns ao Colégio do Carmo.